Gisele, tudo o que com a Gisele? A gente insiste, né? Porque... Ó Gisele, eu tô insistindo com você, você me desculpa. É, o sinal deu uma oscilada. É porque eu tava até comentando aqui, é um caso de alguém de Patinga que devia justiça e que foi preso em Portugal. Você tava falando disso quando cortou o sinal. Me perdoe, Gisele. É isso mesmo, Nico. Essa prisão ocorreu no dia 22 de novembro, né? E essa informação foi repassada pela Polícia Federal recentemente. E olha só, este homem de 34 anos, ele foi apresentado para interrogatório judicial na cidade de Évora, onde ele aguarda, então, todo o processo. Olha, qual o crime que ele cometeu, né, Nico? Em 2017, o homem de 34 anos foi julgado pelo crime de abuso e sexual contra um adolescente de 14 anos. Na época, ele foi condenado a 8 anos de prisão e respondeu, que estava respondendo o processo em liberdade quando fugiu. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Gisele. Complementado aqui, dado o recado completamente, daqui a pouquinho você volta aqui no Balanço Geral. Que a gente não deixa falhando, não.